Eu falei que te pegava, não falei? 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 Ainda bem que foi só um arranhão, hein? Eu podia ter morrido, viu? Espera aí, levanta assim, vai. Não se tem mais segurança na cidade? Isso aí não foi assalto, não, Vitão. Isso aí foi tocaia, foi coisa armada, tenho certeza. Juca, você andou se metendo com algum problema aí? Espera aí, Vitão. Tem que apertar um pouquinho. Estou desconfiado do tal cara da Paloma. O tal do juiz. Você acredita então que um juiz vai sair por aí? Dando tiro à toa? Pra mim, pra mim foi ele. Vidal, você não sabe fazer curar. Aí, Vidal! 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 Vidal!